Olá, divinas e divinas! Tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje são dicas, tá? São sete dicas que eu separei pra vocês sobre Enê, como não ter a bendita, a tão temida quebra como Enê, tá? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro pra vocês que toda química que você passa no seu cabelo não é só o Enê, gente. A progressiva, a guaridina, o tchuricolato, enfim, essas químicas alisantes que a gente bota no cabelo, todas elas nós estamos correndo o risco de ter uma quebra se o cabelo não estiver bem, se o cabelo não estiver saudável, dependendo da química que a gente usou anteriormente, influi muito, né? É por isso que o que a gente recomenda pra você que já tem uma química no cabelo, seja ela progressiva ou seja ela uma guaridina, um tchuricolato, enfim, que você aguarde um tempo a raiz crescer, né? Fique de um tamanho legal pra você poder começar a usar Enê, porque aonde tem determinadas químicas, o Enê não pode pegar, não pode encostar, senão é sim suscetível a ter quebra, né? Pode ser que não! Não é uma regra! Cada cabelo é uma sentença, mas pode ser que aconteça. Então, deixou o cabelo crescer, corta a parte que tem Enê, que tem a tal química que você usa, e vem com o Enê por cima. A mesma coisa, o contrário. Quando você sai do Enê, o certo é você deixar o cabelo crescer bem, né? Cortar a parte que tem Enê e aí entrar com a sua química, que você resolveu usar agora, né? Eu acho que é mais seguro, assim, né? Pra você que tá começando no Enê agora, ou pra você que já tá no Enê há algum tempo, mas ainda quer saber mais informações, ainda tá meio por fora, né? De como evitar a quebra com o Enê, de como cuidar do cabelo com o Enê, vamos para a primeira dica, tá? É imprescindível você usar sempre o Enê indicado para o seu tipo de cabelo, tá? Enês de potência forte são mais indicados para cabelos mais grossos, mais resistentes, cabelos muito crespos, cabelos muito encaracolados, enrolados, entendeu? Esses cabelos, desde que eles estejam bem, que eles estejam saudáveis, é indicado o Enê mais forte. O Enê suave é para aqueles cabelos mais finos, mais frágeis, mais fragilizar aqueles cabelos que não estão com quebra, mas eles tendem a ter a saúde um pouquinho mais debilitadinha, um pouquinho mais fraca, digamos assim. Esses cabelos nós indicamos, não só nós, as blogueiras, como as empresas indicamos, os Enês suaves. Tá, divina? E o Enemédio? O Enemédio, gente, é aquele que fica no meio termo, tá? Entre o grosso e o suave. É aquele cabelo que não é nem muito grosso, mas também não é ralo, não é fino, não é sensível. É aquele cabelo mais ondulado, sabe? Aquele cabelo que não tem tanta resistência para alisar, né? Então, esse Enemédio é o indicado para esse tipo de cabelo. Aquele que tá entre lá e cá, né? Dica 2. Sempre respeitar as indicações do fabricante, entendeu? Não misture o Enê com nada. Aí você vem e fala, ah, mas você, cá, lá no começo você misturava. Sim, aqueles tempos eram outros tempos. Era outra pegada, entendeu? Agora, de uns bons tempos para cá, a recomendação, não misture nada no Enê, faça à parte. Tipo, eu recebi um comentário de alguém, não sei aonde, numa rede social minha, que gosta muito de utilizar o Enê com o amido de milho. É melhor fazer separado. Aplica o Enê, né? E depois você faz aquele mingauzinho com amido de milho, né? E faz a parte como um tratamento pós-Enê. É show de bola, é maravilhoso. É um tratamento ótimo. A famosa toca de gesso. Para depois do Enê, show de bola. É muito mais seguro. Mas o Enê em si, puro, sem esquentar, sem congelar, tá bom? Sem ser gelado, sem ser quente, temperatura ambiente e sem nada dentro. Por segurança, é melhor assim. Certo? Dica 3. Respeitar os intervalos. Ah, eu posso passar o Enê todo dia? Ah, naquela época eu passava o Enê todo dia. Gente, não precisa. No máximo, 3 dias de pausa. Tipo, se eu aplicar na segunda, eu vou aplicar terça, quarta, na quinta ou na sexta. E assim sucessivamente. Tá? Não pode ultrapassar mais de duas aplicações por semana. Nunca. Jamé. Jamais. Ok? Dica 3. Não, dica 4. É, isso aí. Não ficar trocando o Enê a cada aplicação. Eu cometi muito esse erro lá atrás. Eu sempre tive muita sorte porque eu nunca tive problemas. Mas o que acontece comigo pode não acontecer com você. Certo? Então, naquela época eu comecei, uma semana eu usava Rená. Na outra semana eu usava Divina Dama. Na outra semana eu usava o outro. Na outra semana eu usava o outro. E assim sucessivamente. Não é legal. Tive sorte. Tive sorte. Nunca tive problema nenhum. Mas a gente recomenda que não faça. Teste. Você tá começando agora? Teste o Zenês. Dê uma passeada entre eles. Veja aquele que o seu cabelo mais se adaptou. Veja aquele que o seu cabelo mais gostou. Que o seu cabelo ficou mais bonito. Que o seu cabelo alisou mais. Que o seu cabelo tingiu mais. Tudo tem que ser medido e pesado. Tá? E fica só com esse. Ah Divina, mas eu não posso testar um outro. Pô, saiu aquele dia de lançamento. Claro que pode. O que eu tô falando é pra não ficar trocando DNA toda semana, todo tempo. Você testar um lançamento que acabou de sair uma vez na vida. Você pode testar. E se você gostar, continua só com ele. Saiu outro lançamento, depois dá uma testadinha. O cabelo gostou? Hum, você pode ficar só. E não ficar toda semana. Cada semana uma marca. Sabe? Não é legal. Dica 5. Chegou no cabelo alisou. Você chegou naquele lisaço que você quer? Ok. Para de passar ENE no cabelo todo. Eu vejo muita gente aí que... Ai, eu passo no cabelo todo. Não acontece nada. Ok. Sorte sua. Oh! Sorte sua. Agora, o cabelo alisou, daí pra frente, só retoque de raiz. Só ENE na raiz crescida, gente. Ok? No restante do cabelo, faz uma misturinha aí de amasterol com óleo vegetal. Passa até um óleo de soja nas pontinhas pra proteger. E aproveitar aí já enquanto o ENE faz efeito, as pontinhas. Você já tá tratando suas pontinhas. Entendeu? O legal é isso. Tá? Não leve ENE pro restante. Pro restante do cabelo, depois que ele já está no liso desejado. Bele? Sexta dica... Ah! Porque também, se você continuar passando o ENE aonde já alisou, pode acontecer. Não é que... Ah! Que vai acontecer. Não é o professor que vai acontecer. Mas pode acontecer de sobrecarregar o cabelo. E aí sim, você ter um princípio ou até uma quebra. Né? Aí vai culpar o coitado do ENE. Tá? Então, alisou. Acabou. Só raiz. Só raiz. Só raiz. Beleza? Beleza. Isso aí. A dica seis é uma dica que eu falei dentro da dica cinco. Que é sempre proteger as pontas. Aproveita quando você vai fazer seu retoque de raiz pra tratar as pontas. Passa um óleo vegetal. Passa um creminho. Até um condicionador mesmo. Passa um pouquinho de condicionador nas pontas. Ou mistura um pouquinho com óleo de vegetal e passa nas pontas. Enquanto o ENE tá agindo, as pontas estão sendo tratadas. Bele? É isso aí. E a sétima e última dica importantíssima e imprescindível. Trate o seu cabelo enesado. Tá? O ENE, ele não vai... Ele não vai como tratamento pro seu cabelo. Além... Trata, claro. Além de tratar, ele alisa, tinge. Ok. Mas o seu cabelo precisa de tratamento. Precisa de um cronograma capilar. Se você puder fazer. Ah, eu não tenho tempo de tá passando creme, ficar... Beleza. Usa as máscaras de chuveiro. Elas são maravilhosas. Tem máscaras de chuveiro aí, de ação de 2, 3 minutos, que você usa ali na hora do banho mesmo, você aplica. Show de bola. Mas não deixe de tratar o cabelo. Fazer hidratação. Fazer nutrição. Uma reconstrução de vez em quando. Não vá achando que é só tacar ENE, tacar ENE, tacar ENE. E achar que o ENE vai fazer o trabalho todo. Porque não vai. O ENE é uma química como qualquer outro. Você faz a sua progressiva. Você precisa tratar o cabelo. Você faz o seu tio glicolato. Você precisa tratar o cabelo. Então, do ENE não é diferente, gente. Ele precisa de... O cabelo com o ENE precisa de tanto tratamento quanto o cabelo com outra química. Certo? Certo. E é isso aí, meus amores. Essas foram sete dicas para as ENE exatas evitarem a quebra, né, com o ENE. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida ou vocês têm alguma dúvida ainda, vocês deixem aqui nos comentários... Você vai chutar o tripé. Deixem aqui nos comentários aqui embaixo que eu respondo em breve, tá? E não esquece de dar aquele joinha, aquele like esperto que só você sabe dar. Compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais, beleza? Joga lá no grupo da família, joga lá no Facebook, tá bom? Se não é inscrito no canal, por favor... Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, porque ele é muito legal, tá? Chegou aqui a primeira... Ah, você nunca veio aqui? É a primeira vez? Então, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal aqui embaixo. Vem aqui para nossa casa. Se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se e não esqueça de ativar as notificações do sininho, beleza? Por hoje é só, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Fui! Tchau, gente! Vamos, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, beijo e mais um vídeo.